Olá, boa tarde, meu nome é Lohan, sou diretora executiva da BR Sistemas e nós somos especialistas em atacar distribuidor, trabalhamos com o sistema de gestão, o RP Thunder, e a gente tinha uma dificuldade imensa em montar um processo comercial dentro da empresa. E fomos buscar alguma solução, alguma mentoria, para que pudesse nos instruir a montar esse processo de uma forma prática, de uma forma leve, e conseguir se implementar esse processo dentro da nossa empresa. Foi quando a gente encontrou o André Luiz, um profissional excepcional, quero até parabenizar você, André, por essa iniciativa, que realmente nós, de Software House, estávamos precisando de um profissional para nos instruir nesse processo, e tem sido experiências incríveis, tem nos agregado valor excepcional em relação a crescimento, a prospecção, e nós estamos montando esse processo junto com você. E eu indico, sim, o curso do André, até porque quando eu fui comprar o curso, eu achava que seriam aulas online, a gente iria ver aquelas aulas. Eu tive uma experiência incrível, porque, na verdade, a gente coloca em prática tudo aquilo que a gente vê ali nas aulas, o Café com Software, toda terça-feira. Então, assim, tem sido de grande valia para nós aqui, e nós temos crescido bastante. Bom, nós temos metas daqui para frente. Um dos nossos objetivos é tornar aí uma das maiores Software House do Brasil, e eu creio que o processo que estamos implementando aqui junto com o André trará bastante sucesso para nós. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento pelo seu empenho, pela sua entrega, André, que realmente você é um grande profissional, e nós temos, sim, colocado em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo lá no Café com Software. E aí E aí